Música Você sabia que a urna eletrônica foi desenvolvida para ser um equipamento sem nenhuma ligação ou conectividade com a internet? Pois é, encerrada a votação, o equipamento emite um boletim de urna com o resultado. Os dados são armazenados em um pendrive, assinado digitalmente e criptografado. Depois vai para o TRE para que os dados sejam lidos. Por isso, um hacker não tem como invadir a urna eletrônica. Música